Música Reconhecer o trabalho dos professores das redes públicas de ensino que contribuem para a qualidade da educação básica no Brasil. Esse é o prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação. Nesta terça-feira foram publicados no Diário Oficial da União os nomes dos projetos e dos professores selecionados na oitava edição do prêmio. Os vencedores vão receber um prêmio de 5 a 6 mil reais, além de troféu e certificado. As escolas em que foram realizadas as experiências selecionadas vão receber placas comemorativas. Mais informações no site do prêmio Professores do Brasil, de Brasília Carolina Becker.